E onde que tu já fez, pra onde tu já levou o baile do Denis? Ah, Brasil. De 2013 pra cá? Ah, tá. De 2013, eu... Primeiro estado que a gente fez fora do Rio. Aí eu fiz uma edição, duas... Cara, até a terceira edição, zero dinheiro, tá? Só o que entra, investe. Aí mesmo quando começou a entrar... Reinveste dinheiro. É, investe. Eu nunca me preocupei porque eu tenho o meu show e tenho o baile do Denis. Então, o baile do Denis é uma coisa que eu não faço pra ganhar dinheiro. Eu faço mesmo pra parar de explodir mesmo. Bota essa porra. Pra fazer tendência. É, pô. Minha referência ali, o David Guetta, né? 2010, 2011, no show do cara. E eu fiz um show com Guetta na Pedreira, né? É... Esse show aí, ó. É isso aí? Caralho! É. Aí eu cheguei assim, a gente tem acesso ao show do Guetta, né? O Raider dele. O que ele vai botar? Bota o dobro, irmão. Bota o dobro. Tudo que ele botar, bota o dobro. O que ele botar de fogo, bota o dobro. Vamos botar pra foder essa porra. E foi maneiro nesse dia, porque ele tocou na sexta e eu toquei no sábado. Aí deram 10 mil pessoas no show do Guetta e o meu deu 17. Caralho! Mil pessoas. Nossa, caralho! Então assim, Guarapari foi o primeiro estado fora do Guetta. Nossa, olha isso. Nossa Senhora! Aí a estrutura, cara... Let's Dance. É, esse aí é o momento da dança ali, né? Que a gente bota... Nossa, olha o tanto de mar de pessoas, mano. É. Olhar pro mar de pessoas... Esse aí, se não me engano, foi Niterói, não? Esse aí é a imagem de Niterói, não? Bom, tava escrito ali no título Guarapari. Guarapari, então é Guarapari. É Guarapari, então. Caralho! Cara, e como é que é? Como é que foi? Qual foi a primeira vez que tu viu um mar de gente assim? Então, acostumado a tocar pra muita gente, eu já tava, né, cara? Mas 17 mil... É, quando eu vi 17 mil gritando o meu nome, o Denis chegou, falei, caralho, o bagulho aconteceu. Foi aí nesse baile, Guarapari. Foi o primeiro baile fora do Rio. Aí, dali, eu comecei a fazer São Paulo. Aí fiz o primeiro baile aqui em São Paulo, deram 3 mil pessoas, o lugar era pequenininho. Fizendo 3 mil pessoas, aí o outro já deu 5 mil. Vamos pro Sambódromo? Vamos. Aí já paramos no Sambódromo ali, na área aberta ali, a gente bota umas 13, 14 mil. E na área interna lá também umas 10, 12. Aí já dá pra botar uma pratinha. É, aí já começa.